A Tip Top é a loja preferida da mamãe e do bebê. Agora nós temos a sorte de termos aqui em Araraquara uma mag store com tudo que você mamãe sonhar. Pra praticidade do seu dia a dia, pra tudo mesmo. Hoje estou aqui com a Dai, que é franqueada da marca Tip Top, da loja Tip Top Mag Store Araraquara. E vamos falar da linha de berços Moisés, que tem uma grande variedade, né Dai? É isso mesmo, Dani. Aqui a mamãe encontra todas as marcas. A Safety First, a Maxi Coase, a Infante, marcas importadas e as mamães adoram. Ai, eu estou vendo aqui, gente. É muita praticidade, porque dá pra você transportar. Olha, já vem até com as bolsas de transporte. Eles desmontam facilmente e dá pra você levar, no caso de uma viagem, na casa da vovó. Ele é bem prático, ele é leve, ele é pequeno, ocupa pouco espaço. Até em relação ao porta-mala do carro. Então, essa aqui é uma ótima opção pras mamães. Ah, adorei. É um modelinho da Safety First. Aqui tem esse da Infante, que já vem até com trocador. Isso mesmo. Esse também é bem prático, né? A mamãe já consegue trocar o bebê. É fácil de desmontar também. Vem a sacola pro transporte, né? Tô vendo que tem regulagem de altura, uma ótima opção pra mamãe. Mas não para por aí, eu quero que você me mostra esse, que eu sei que é o queridinho de todas as mamães. Esse faz sucesso, Dani. Por quê? Além de ser prático, bonito, ele pode ser colocado ao lado da cama dos pais. Pra amamentação, pra mãe, à noite, se sentir mais segura, pra olhar o bebê. Ao mesmo tempo, tá ali pertinho e não tá na cama, o que não é seguro. A gente percebe que ele já vem todo acolchoado, tem toda a segurança pro bebê. Toda a segurança e conforto, é isso mesmo. E ele é fácil também de desmontar pra levar na casa da avó, também num passeio. Ele é bem prático. Leve, perfeito, ó. Pra você levar pra todo o canto, o tamanho dele também vai se adequar a todo o espaço que você tiver. Tem o espaço pra objetos embaixo e pra criança que tem refluxo, tem a opção de deixar mais inclinado também. E não para por aí, né? Não, aqui temos várias opções. Esse é da Safety First e ele é um Moisés, que também pode ser deixado ao lado da cama dos pais. Ele tem esse balanço. Quando a mãe não quiser utilizar o balanço, ela consegue deixar sem o balanço também, só regulando o pezinho. Ele vem com mosquiteiro também. E ele é bem prático e leve. E é uma marca que as mães também adoram. Agora me fala uma coisa, além disso tudo, tem a parte de enxoval pro bebê? Temos, temos sim. A linha completa de enxoval. É incrível como a loja é completa. Eu percebi que são várias marcas de toalhas, coeiro. Tem a marca Tip Top e outras marcas também. Edredon, fronha, lençol pra berço. Tudo nós encontramos aqui na Tip Top. Agora, Dai, quais as condições de pagamento? Dani, os nossos preços são ótimos e, além do mais, a gente consegue parcelar em até seis vezes sem juros. É por isso que a Tip Top é a loja preferida das mamães. Venha conhecer eu, que ainda não tenho o meu, já estou encantada. E até querendo providenciar você que já é mamãe, vem pra cá, Tip Top gostoso de viver junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.